A mãe acreditava que Sir Francis Drake teve herdeiros. E quem disse que não? Sou um homem afortunado e devo buscar minha fortuna. Nathan, nós nascemos pra isso. Você e eu, juntos? Nós vamos longe. Me identifico com ele. Então, o que me diz? Nathan Drake. Nathan Drake é uma lenda. Eu dei um tiro na pessoa que me disse isso. Se parou de mentir pra mim, deveria parar de mentir pra você mesmo. Não achei que ele ia aparecer. Ou você queria chamar a atenção dele? É diferente dessa vez. Ah, Deus. Apesar dessa fama toda, Nate, você não tem nada. Você não é ninguém. Pera, tá cometendo um erro com você. Prometi que não faria mais isso na vida. Mas eu não cumpri. Certo, vai, Nate. Droga, droga, droga! Não te contei porque... Eu tinha medo. Medo de quê? Perder você. Estamos próximos do fim do ano. E Uncharted 4, a Chief's End, retorna ao The Last of Us Inside. Dessa vez, sem comparações. Isso não tem graça. O quarto título da franquia de maior sucesso da Naughty Dog, desenvolvedora também do nosso amado game pós-apocalíptico, foi lançado em maio. E podemos dizer que foi um dos poucos jogos a chegarem ao ápice dessa geração. Agora estamos quites por tudo que eu já fiz, né? Não, nem de perto. Com toda a dificuldade que é de um exclusivo se destacar entre jogos multiplataformas, não é preciso muito para perceber que esse game conseguiu alcançar um resultado inigualável. Mas as aventuras de Nathan Drake, ou os jogos da série, teriam chegado ao fim? Quanto ao filme, ele vai ou não acontecer? Oh, excuse. Você tem uma coisa que eu quero. Olha, eu fico bem lisonjado, mas eu estou comprometido. Agora, se me dá licença. Eu não estou de brincadeira. Ser vencedor da categoria Jogo do Ano e se tornar o game mais premiado de 2016 seria merecido para mais uma obra-prima dos dogs. Com o primeiro título lançado em 2007, Uncharted nasceu como um jogo de ação e aventura e permanece fiel até hoje. Mas fica sabendo. Eu não queria isso. Ao longo dos anos, ele foi ganhando continuações que só mostraram ainda mais o seu potencial e de sua desenvolvedora. Vejo que a minha fama me precede. A evolução desse produto e de outros jogos eletrônicos que passaram a inspirar diversos setores da indústria do entretenimento tem sido incrivelmente notável. A história de Nathan Drake e companhia é um verdadeiro dilema. Um ladrão, trapaceiro e caçador de tesouros que perdeu sua mãe quando ainda era criança. Entre orfanatos e prisões, o anti-herói teve como seu maior incentivo o irmão mais velho, que juntos, seguindo o legado deixado por sua genitora, se auto-intitularam herdeiros de Sir Francis Drake, um explorador inglês que fez fama no final de 1570. Ela chegou a contar suas teorias sobre Sir Francis Drake e seus herdeiros? Sir Francis Drake não teve herdeiros. É isso que diz na história. Mas sua mãe e eu achávamos o contrário. Desde muito cedo, Nate embarcou em grandes e perigosas aventuras seguindo os passos do lendário navegador e de outros em busca de supostos tesouros e nunca mais parou. Muitos homens se mataram para ter um pedaço disso. A narrativa do mais recente game concentra-se na rotina pacata de Nathan e sua esposa, Helena Fisher, três anos após os eventos de Drake's Deception. Uma relação que aposta em risco quando o irmão Sam, antes dado como morto, reaparece em sua vida e pede sua ajuda para encontrar um artefato antigo de Henry Avery, um dos maiores piratas de todos os tempos. A partir daí, Nate não resiste à tentação de voltar à ativa e é forçado a arriscar seu casamento para supostamente salvar o irmão de uma dívida de vida ou morte. Se você fugir ou tentar esconder o tesouro ou fizer uma burrice como chamar a polícia, eu vou saber. E quando você menos esperar, eu vou aparecer. E então, você vai implorar para morrer. Durante a aventura, mais mistérios vão surgindo e intrigando cada vez mais os irmãos Drake, que com a ajuda de um velho amigo, Victor Sullivan, terão que enfrentar fortes concorrentes como Nadine Ross, Rafe e seus subordinados. Você não merece. Merece? Que eu saiba, somos todos ladrões nos metendo onde não devemos. Rafe. Acaba com isso de um jeito ou de outro. Senão eu acabo. A Chief's End, como o próprio título sugere, é o fim de um ladrão, que mesmo não se sentindo realizado por um bem maior, optou por se aposentar, mas que teve um final um tanto quanto misterioso e aberto. Por que não admite, Rafe? Precisa de nós. É que no epílogo, anos depois desses acontecimentos, Nathan tem uma filha, Cassie Drake, no qual demonstra interesse pelas aberturas do pai, nos deixando à dúvida, será que a franquia Uncharted chegou mesmo ao fim? Esse final seria um tipo de deixa para o futuro? Legal, eu alcanço vocês em seguida. Em entrevista ao Games Radar, Nolan North, dublador original de Drake, disse estar insatisfeito com o final do quarto título da série. O também ator falou que se a Sony resolver continuar a franquia e estivesse à procura de um novo Nate, ele estaria totalmente à disposição. Não estou feliz com o final de Uncharted 4, mas se eles dissessem, ei, queremos fazer Uncharted 5, quer voltar a fazer Nathan ou temos de pedir a outra pessoa? Eu responderia, não, não, eu faço, explicou North. É muito agridoce, foi algo muito especial para mim, foi realmente o melhor trabalho que já tive, abriu portas, fez de mim um ator melhor. Foi uma grande oportunidade, por assim dizer. Nolan também questionou o quanto a não ser cogitado para viver o aventureiro no cinema. É por isso que acho que as coisas sobre os filmes são sempre questionáveis, porque sou um ator on camera, mas talvez velho demais? Mas depois falam sobre Mark Wahlberg, que tem basicamente a minha idade, e é uma situação complexa. Mas se fossem fazer outro jogo, não sou o tipo à espera demais, sou o tipo que está preparado para o fazer. Falando no filme, que depois de ser removido do calendário de lançamentos da Sony, sofreu uma reviravolta, ganhou um novo diretor, que é ninguém menos que Sean Levi, produtor e diretor de dois episódios de Stranger Things, dando um novo ritmo à pré-produção. Em conversa com o site Collider, Joel Kennehan, responsável pelo roteiro de adaptação de Uncharted para as telonas, disse que se reuniu com o diretor criativo do último título, Neil Druckmann, com a escritora May Renning e com Nolan, onde discutiram o propósito do longa. Para ele, o filme não deve ser uma adaptação direta do jogo, mas sim a soma das suas partes. Comparando a sua situação com a de Zack Snyder em 2009, quando o cineasta teve a responsabilidade de adaptar Watchmen e que, apesar de ter gostado do filme, teria sido muito melhor se ele não tivesse sido feito apenas para agradar os fãs, que não se pode ser tão submisso e devoto à obra original. No entanto, ele reconheceu que há elementos que não podem ser descartados e falou que o anel, o parentesco e a linhagem de Drake estarão presentes no filme, que a história será em torno da relação de Sully e Nate, mas que veremos outros personagens. Já ciente das comparações com filmes do icônico Indiana Jones, o roteirista alertou que o longa baseado no game será o oposto disso, que Nathan Drake e seu parceiro não serão retratados como mocinhos, uma vez que eles são trapaceiros e ladrões. Voltando a falar no jogo, é importante lembrar que há uma DLC programada para o modo campanha, que possivelmente será revelada na Playstation Experience, que acontece em dezembro, e o seu lançamento poderá ocorrer no primeiro trimestre de 2017. O que podemos desejar é que tanto o filme como a expansão, ou até mesmo um novo game, seja a altura do legado de seu protagonista original e tenha também o mesmo nível e selo de qualidade Naughty Dog. Chega de ligações de madrugada dizendo uma última vez. Rápido! Nate! Tô bem! Morro! Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Já pensou se a gente tivesse feito escolhas diferentes? Quer dizer, se a gente não tivesse começado a perseguir essas... pessoas que morreram há centenas de anos? Acha que seria mais parecido com uma... vida normal? Normal. Então, o que acha Nathan Drake? Acaba com esses otários! É, por que não? Ah, droga! Nossos amigos voltaram! Ainda bem que você dirige tão mal! Você sabe, por mais emocionante que seja a próxima aventura, no fim, a gente sempre tem essa sensação. Dezembro do mundo Esse foi mais um episódio do The Last of Us Inside! Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe, faça sua inscrição no canal, fique de olho no nosso blog, nas nossas redes sociais, e não esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Até logo! Nathan Drake levou o lunático e seu exército até a porta de Shambhala. Nathan Drake encontrou uma cidade perdida no meio do deserto de Rube Alcalde. Nathan Drake descobriu o famoso Eldorado. Adeus, Nate.